Oi gente, tudo bem? Eu sou a Julia Kayatza do blog Vamos Forar de Esporte, sou redatora e hoje eu vim fazer um vídeo bem diferente, né? Que é, eu vim aqui visitar o CT do Santos, não sei se dá pra ver e hoje eu vim trazer um pouco sobre como é a vida do jornalista, né? Tive que acordar às 7 horas da manhã, bem cedo, né? Pra vir participar de uma coletiva de imprensa aqui no CT do Santos e vou mostrar pra vocês o que é ser jornalista então, daqui a pouco a gente conversa mais Sou a Teoria, bom dia Gostaria que você comentasse um pouquinho o lance do segundo gol no domingo aquela tua jogada ali pela lateral aquilo é habilidade pura, é treinamento o que é que tem ali naquela jogada? Não, eu acho que, bem, sempre me caracterizado me gusta ser, bem, com uma boa jogada e sempre decido esses jogadores que voam sempre para adelante e se perdo a pelota, la vuelvo a cair para ir outra vez a fazer o mesmo assim que eu acho que foi uma boa jogada onde também o Sánchez estava no lugar indicado para poder marcar o gol porque se não for terminado o gol eu acho que a jogada parecia normal assim que como passou no partido contra o Botafogo que fiz uma boa jogada rematei, não foi gol e não se falou muito assim que acho que também foi o mérito de Sánchez estar no lugar indicado você gosta de dançar? sei, eu também qual o teu ritmo preferido? Sánchez Sánchez e aquela sua dancinha que a Santos tem a Santos TV o marketing tem usado tanto você gosta disso? gosta cada vez que eles usam o soteudo dançando? sim, sim eu gosto de dançar muito Sánchez e gosta de dançar em campo também? você falou de chamar o pessoal para dançar é isso da história? é bom dia é possível no domingo às 19 horas vocês torcerem para o Corinthians no jogo contra o Palmeiras? não nós o que eu posso dizer agora nós estamos no primeiro porque eles só eles têm que torcer para nós nós eu digo nós dependemos agora de nós mesmos vamos a jogar cada partido a ganá-los e o problema é que eles têm que passar porque já nós estamos no primeiro mais pontos que eles assim que isso não nos preocupa para nada que jueguem como eles têm que jogar nós vamos a ganhar o Palmeiras do partido o domingo e assim que depois veremos o que passar eu sou o Teodoro aqui bom dia em 2010 quando o Dorival Júnior era técnico do Santos ele cobrava muitos gols de cabeça da equipe e pagava churrasco quando era feito com você o São Paulo ele vai pagar se sair um gol de cabeça? não sei não sei não é tão difícil mas não é tão difícil que era um pouco sabe que eu acho técnico sabe que eu tenho o Ansarap para ganhar mas não sei não é tão difícil bom dia no domingo você foi o autor acho que do principal lance da partida que foi aquela jogada que eu jogava o segundo gol logo depois do Havaí empatar a partida você saiu apaldido de campo e o que eu queria saber de você é o seguinte você vive o seu melhor momento aqui no Santos e brilhar com a camisa 10 do Santos tem um peso a mais para você eu falei que meu melhor momento acho que não vou vou conseguindo cada partido também com a confiança que não é técnico e nada acho que tenho muito que melhorar ainda tenho que seguir nesse pieto tenho que conseguir mais gols que o que venia também me acertou um pouco assim que porque pouco a pouco cada partido vou conseguindo de melhor forma e que foi o outro se brilhar com a camisa 10 do Santos que foi em Pelé tem um peso para mim é um jogador de toda a história do jogo é algo que é um privilégio terla de dizer peso sim é um peso mas pareceu não é algo assim porque eu vim aqui não a pedi porque era de Pelé senão porque sempre me caracterizava de jogar com a 10 em todo o equipo que estava assim que é um peso para todo mundo é um peso para mim para o que venha para mais e o que venha fazer um peso porque não sou Pelé isso é importante bom dia a gente está ao vivo na Santos TV e o Lucas um torcedor pergunta para você a importância da Copa América da tua atuação e da tua participação na Copa América para esse momento porque você voltou da seleção da Venezuela muito mais regular muito mais efetivo do que você era no período anterior a isso o quanto que a participação nessa competição ajudou a se ter amadurecimento na tua adaptação aqui no Santos Bom, agora a gente acabou a entrevista aqui com o Soteudo nós vamos ver um pouco do treino deles e é isso aí foi perguntado para Soteudo se a camisa 10 pesa para ele tendo em vista que foi de Rei Pelé ele afirma que pesaria até para Cristiano Ronaldo e Lionel Messi que são os dois melhores jogadores da atualidade em entrevista o jogador foi questionado sobre sua atuação dentro de campo já que não tem sido uma das melhores desde que voltou da Copa América ele mesmo afirma que tem ido em busca de bons resultados para que cada treino possa melhorar Bom, se vocês gostaram desse vídeo deixe o seu like se inscreve no canal comenta o que vocês acharam e compartilha para um amigo Obrigada